E aí, mimi, esse vídeo é pra você, filha! A mamãe e o papai veio aqui falar um pouquinho do quanto você é especial pra nós, né? Nesse dia que você tá comemorando seus 4 aninhos, estamos muito felizes e agradecidos a Deus por ter você aqui conosco. São 4 anos que você chegou para completar ainda mais a nossa família, pra trazer mais alegria pro seu irmãozinho, que ele já é apaixonado com você, pra mamãe, que você é minha companheira diária, onde a mamãe tá, você tá presente, onde o papai tá, onde você quer fazer dengo, mimo, papai, nunca vi desse jeito. Então, filha, o que eu quero desejar pra você é um feliz aniversário, que você continue crescendo, essa criança tão especial que você é, cheia de luz, tá? Cresça tanto em sabedoria e estatura, graça, minha princesa, porque a mamãe te ama muito. O que o papai vai falar pra mim? A Milena, o papai quer te falar, você foi um projeto, um sonho realizado. O papai sentiu a vontade de ter uma menina e pediu a mamãe pra fazer uma menina. Ainda conseguiu fazer as coisinhas mais lindas do mundo. O papai te ama, o papai quer desejar um feliz aniversário, pra você crescer cada vez mais carinhosa que o papai, tá? Beijo. Mas, gente, a Milena, ela... Nós não tivemos planejamento pra ter a Milena, né, irmão? O Johnny um dia tava no serviço e começou a brincar lá com a menininha, filha do cliente, que chegou lá no serviço dele. E ele ficou encantado, sempre foi doido com a menininha. E chegou em casa, eu lembro, dia 13 de setembro, e falou assim, amor, por que que a gente já não arruma a nossa Milena? Ah, nós já temos um Cristo, vamos arrumar a nossa Milena? Nós já foi uma menina, eu fiquei tão empolgada em ter uma... A minha Milena, eu não falava uma menina, não. Em ter a Milena. Aí eu falei assim, ah, por que não? Porque eu sou assim, né, gente, normal, desse jeito. Ah, por que não? É mesmo, vamos arrumar essa menina. E quando foi em outubro daquele ano, eu já tava grávida, já. E em fevereiro a gente já descobriu que ia ser a nossa Milena mesmo. E aí tive uma gravidez, assim, muito conturbada da Milena. Eu fiz 28 trações. Eu ia no pré-natal, quarta e sábado. Foi marcado meu parto um monte de vezes, prematuro. Fiquei internada por duas vezes. No início da gravidez tive descolamento de placenta. E sim, sempre cremo no Senhor que a nossa princesa ia chegar saudável. E depois a Milena nasceu num parto maravilhoso, que era o parto dos meus sonhos, porque eu sempre sonhei com um parto normal, assim, o mais perto do humanizado, do natural. E assim, o parto da Milena foi assim, ela chegou, não teve um pingo de dor e sofrimento. Eu mais o Johnny, nós ríamos o tempo todo. A cada contração era uma gargalhada naquele quarto. De tão feliz que foi o dia, sabe? Muito feliz mesmo. Então, só agradecer a Deus por esse milagre na nossa vida, tá? Então, gente, esse foi o vídeo pra minha princesa de feliz aniversário. Um grande beijo. Beijo, Milena. Tchau. Eu adoro você, quando você nasceu, eu falei de uma menina também. E eu acertei também. Mas eu adoro você quando a mãe tava grávida, eu achava de uma menina. Mas eu tava certa, eu era uma menina. Parabéns. Fé em Jesus na sua vida. Beijos, Cristian. Manda um beijinho pra ela. Você gostou muito de ter uma irmãzinha? Fala pra ela. Você gostou? Quando a mamãe ficou grávida, que você ia ter uma vez, você ficou feliz? Sim. Você falava assim, essa menina vai chorar na minha cabeça, mãe. Chorou mesmo? Não. Chorou não? Você ficava falando isso. Então, manda um beijão pra ela. Beijo, Milena. Beijo, Milena. Mua! Beijo, Milena. Beijo, Milena.